Malta é um destino relativamente novo aqui para a América do Sul, mas a gente tem recebido bastante elogios. A dificuldade inicial até para nós como embaixada era fazer o nome Malta, o destino Malta conhecido. Isso está acontecendo aos poucos, por mais que somos um país pequeno, mas temos várias atrações, não só naturais, mas principalmente históricos. Malta é o menor país da União Europeia, mas tem uma história que vai até 5 mil anos antes de crise. Então, desde templos neolíticos pré-históricos até da época dos romanos, época da colonização da Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial. Tudo isso tem para o gosto de cada um. O clima também é um atrativo a mais. Sabemos que principalmente o pessoal da América Latina, da América do Sul, eles curtem o clima mais ameno. E Malta tem caído bem no gosto do público da América Latina, porque temos seis meses praticamente de verão. Para nós, é considerado verão. Nosso inverno é ameno, quando Malta está a 15 graus positivo. Em muitos países do resto da Europa está a 22 graus abaixo de zero. E temos o mar, né? Como a ilha, temos o mar azul do Mediterrâneo. E não precisa nem elaborar muito aquele clima, aquele ambiente de praia, restaurantes, comida boa. Ou seja, é o ideal para quem quer fazer negócios, mas principalmente também para quem quer um pouco de lazer. E aí